Você se lembra de quem você era antes do mundo dizer para você quem você deveria ser? Talvez não seja possível a gente encontrar essa resposta, principalmente se a gente se pensa como um ser imortal no curso das reencarnações. Quem somos nós? Nós somos muita coisa, mas ainda assim existe em nós um ser original com seus sonhos, com seus desejos, com sua autenticidade. E muitas vezes, contra essa autenticidade, existe a força da necessidade de sermos aceitos, de nos enquadrarmos, porque é através da aceitação do outro que a gente entra em contato com o amor, porque ainda falta dentro de nós a aceitação própria e o auto-amor. E aí a gente vai pela vida assim, igual camaleãozinho, mudando as cores e se adaptando às situações, numa atitude instintiva de sobrevivência. Agora, o mundo vai sempre ser um lugar mais rico e vai se beneficiar mais da nossa presença quando ela for uma presença autêntica. Quando a gente sair vestido da gente mesmo, essa é a roupagem mais linda que a gente pode colocar, mais elegante, mais original para sair ao mundo. Sair vestido de si mesmo é sair leve, é sair alegre, é sair centrado. Então, quando nós olharmos para alguém que é diferente, que nos desafia nas nossas ideias, nos nossos conceitos, lembra que aquela pessoa está vestida dela mesma e dá a ela o respeito que você gostaria de sentir com relação a você mesma. Então, vamos lá.